Eu nasci 3 aparentemente Ué, ah ta Eu nasci 9 9? Cê é God Spawn Corrupt 3 9 é God Spawn Ele tá descendo o mapa Tem um gmail de mapa É 3-1-3 É 3-1-3 Voltei pra check Tô perto Base talvez Base Tenta attack Tenta attack Não vai te tomar mano Não, não tenta Se ele vier aqui Em mim no meio do mapa Eu subo o mapa Tem sim Save Ah, ele vai dar pop e volta insta Sim, deixa eu ver Ó, adivinha que a gente tivesse resurgence e daria tempo Você O pop, voltou insta Ah, se bem que leader que we make chaz A gente estaria lá em cima Anca a primeira pra mim Volta então Tá Tô trabalhando uma porta aqui Vou ver Vou ver se eu acho alguma coisa 3 pra eu usar aqui Tô em P Vou pegar check Ele não voltou em mim? Não, não, tá 3 comigo Cara, a Trigenda aqui tá forte aí mano Caiu, acho que eu não vejo Ah, tá Ah, os cara pop Deixa eu ver Vamos fazer ele vir aqui de trouxa É, ele já vai É, ele já vai Tô cheque, tá 40 Eu tenho uma pallet no 2 pra... Tá, ele voltou Ele voltou, ele voltou Ele voltou Ele voltou Enrola aí que eu tiro o Trigenda Enrola aí que eu tiro o Trigenda Enrola aí que eu tiro o Trigenda Não tem nenhum trigem pra você jogar no 3x1. Você não consegue trocar? Não, ele me latiu no meio do mapa. Ele veio um check? Nossa, ele tá check comigo, tá check comigo. Alguém consegue vir? Vai dar pop aqui, eu acho. Ah, ele tem pop. Pop check. Não tem o info dele. Ele voltou o gancho, voltou o gancho. Não sei se ele vai deixar usar o for the people. É, tá, eu troco a troca. Tá, vai pro meio do mapa, mano. Vai me pegar? Vai me pegar, eu acho. Pra dar pop aí. Puta merda, velho. Fica pro save o Dracarys, ele vai vim dar pop aqui, mano. Tá, tá indo no 3, né? Dá não, dá não, dá não, dá não. Pfff. Mas eu tô no 1. Ah, vai pra vocês dois, mano. Nós pega direto aqui. Voltou direto aí no gancho. Não, não, fura o gancho. Vou pegar o 1, mano. Nossa, ele errou. É, fica lá pro outro lado, mano. Fica lá pro outro lado. Ah, não, ele voltou, voltou o check, voltou o check. Nossa, era bom a gente resetar, mano. Deixa eu te resetar, deixa eu te resetar. Me viu correndo pro meio. Eu me reseto, mano. Pode fazer, gente. Tá comigo no meio, tá? Reseteu o Dracarys no 9, eu vou me resetar 9 aqui. Voltou pro 3D, voltou o check, voltou o check. Ele subiu o mapa, foi embora. Ele foi 7? Ele tá 7, eu acho. Deixa eu ver. Sim, ele foi, ele me viu ciclo, tá? Eu não tenho DL, mano. Ele me viu na estrutura aqui do 9. Vou tentar passar pelo 8 aqui. Ele tá ali lá? Eu não tenho DL, mano. Só tô passando. Pegou essa passagem. Qualquer coisa cai 7, eu venho, se ele comentar em você que eu tenho o saldo. Não, 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 ele voltou pra pegar o saldo. Tô subindo pelo 6 aqui, mano. Aí eu aceito o hit e saldo. Tá. Será que ele espera que eu vou pegar check? Nossa, nice, gostei. Tem a check. Tem a check. Tem DH ainda, barulho? Tá, é. Não tem que fazer. Tem que eles pegar batendo, aí eu caí. Dois, um. Tô no meio do mapa me remendando, velho. Tem a check. Não, não é. Já tem que salvar, hein. Tô no meio do mapa. Tô no meio do mapa. Tá comigo no 3. Vai dar pop check, vai dar pop check. Mano, eu vou descer. Vai voltar a dor aqui, não é? Se ele comentar o Bojack, eu pego dupla com o Vandy, mano. Tá no Vandy, você tá no Vandy. Tem certeza. Morreu. Eu vou descer o mapa pra salvar. Tá, top save do Vandy. E deslugou. Pior que aqui é check que tem que forçar, mano. Aquele 3 ali é dead zone. Vai me pegar. Vou salvar o Gust. Mano, eu vou stealthar base aqui, esperar a passagem dele. Eu só cliquei no G. Tá, eu salvo o Gust. Ele vai dar check direto. Vou salvar o Gust e... Eu pego direto. Acho que ele volta. É, nós pegamos o Gust. Ele tá procurando no 3 lá. Check, 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 check. Eu tô no base. Será que dá pra dar um Emix? Não, voltou aqui, voltou, 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 voltou. Vou pegar em insta check. Ai, não posso. Não, ficou em mim, ficou em mim, ficou em mim. Vou puxar pro meio do mapa. Vai check, trocar esse. Mano, eu vou com o Bojack, rapidão. Vou resetar ele. Mano, eu desci base. Ele deu pop aqui. O pop vai vir em mim no meio do mapa. Ele tá revetando. Vou esperar vocês resetarem pra pegar sua check aqui, senão eu só morro. Ele vai bater e voltou check, voltou check. Ah. Vocês são 7? Tem, né? Mano, eu vou esperar vocês. Eu não vou pegar esse gente, não. Ele veio 7, tá 7. Pode pegar. Tá, tudo subindo aqui então. Ainda é que você pega o Duque. Ele deu pop. Ele veio aqui, cara. Põe você, Gust. Ah, peguei 7 de novo. Eu só morro aqui, tá? Nossa, ele errou. Agora eu morro, agora eu morro. Será que se nós dois descer base é troll? Acho que você é, porque você tá machucado. Pegou. Cara, será que vira pop é isso? Mano, será que eu deixo ele dar pop aqui? Não, ele não vai dar pop aí. Ele não vai dar. Ele não vai dar. Ele vai dar direto aqui. Ele vai vir direto aqui. Quem é que ele foi, cara? Será que dá? Será que nós comita com a vida é isso? Não dá, não. Não dá, não. Talvez deva. Talvez ele gaste os 5 Bump aqui. Não vai dar. Tá atento. Com a vida dá. Não dá, não. Não dá, não. Nem com o Resilience. Caralho, mano. Tá 9 e 9. Pô, Resilience e Deja Vu, mano. Calma aí, Bojack Stealth. Será que ele pegou... Pegou, 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 pegou. Será que eu faço o quê? Sei lá. Tenta... Não sei. Não tem o que fazer. Minha cabeça é pra parir. Eu vou tentar até aqui, tá, Vand? Relaxa. Tá. Duvido, hein. Tá procurando. Ele achou. Tá vendo? É. Pô, foi muito quase. Mano, esse Gen da Shack ficou no 9 e 9 umas 3 vezes. Vai se fuder, mano. Minha trada é Shack. Só dei Shack. Vou take a perk Resurgence. É um God Spawn, mano. Não. Ó, o Gen da Shack tá open de novo. Tá não, tá não, tá não. Não, digo, open... Caso spawnou aqui. Não tem Gen 1? Ah, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tem 2... Ele tá no 1, tá? Ele tá no 1. Ele foi 1. Tô Shack aqui, mano. Se ele quiser... Ah, deve. Não, desci base. Nossa, ele quase me achou, mano. Caralho, ele tá... Ele já viu marca na Shack, já. É, eu tô chamando. Ele tá indo no meio do mapa, ele tá indo no meio do mapa. Tá, ele tá Shack e... Tá indo no meio do mapa. É, foi meio do mapa. É, foi meio do mapa. É, foi meio do mapa. Só que ele é chuvando. Tá, eu vou começar a descer, mano. Aham, tô no meio do mapa, foi. Bom, usei meu lead, foi 9. Dá pra ir pro 7, né? Vou subir, já. É um jungle aqui no 9, mano. Pegar dupla... Pegar dupla com o Gusto, tá no 7. Eu vou pegar o meio do mapa, mano. Você não perdeu, mano? Peguei dupla com o Gusto aqui, é. Nossa, não perdeu full, mas tô no 9 fundo aqui ainda, cara. Peguei meio. Tem coisa que se ele vier, Augusto. Eu vou ficar nesse loop aqui do... É, da... Do gen, aí você pode ir pra paro, acho que vai. Tá. Tá comitando em mim no 9, velho. Cupla 7. Caralho, velho. Foda é se esse curve aqui subisse. Se ele quiser subir, eu morro. 7, 7, 7. Eu dei pré-lível, mano. Dei W, então, mano. Vou der o paz aqui, foda-se. Ah, mano, eu ia demolishar imbecil. Quebrou. Quebrou, palest. Dá pra o AP. Vai voltar pra mim? Ah, tá voltando. Ah, dá pra se pegar lá de novo. Tá, tá. Vou pegar. Vou tentar me stealthar aqui. Pega meio de volta o Dracarys, não? Ah, ele foi em você? Deixa que eu pego o meio. Deixa que eu pego o meio. Deixa que eu pego o meio. Ele voltou pro meio, ele voltou pro meio. Morre. Ah, não. Ele perdeu... Ele gastou todas as vamps. Vai na palha, velho. O TermoBitch é um idiota, mano. Será que ele vai dar o da pop 9? Ficou 7. Não, foi 9. 9? Aham. Vou salvar o Bojo. Ele voltou 7, voltou 7. Ele não deu pop, mano. Não. Ele bancou, procurou com o banco e voltou. Ele vai dar pop 7. Deu pop 7. Por que que ele não deu pop 9, velho? Foi 9. Foi 9. Ele me viu. Ah, só o Bojo. Tá indo pro meio do mapa, mano. Ele volta 7, volta, volta. Não, ele mentiu. Ele mentiu. Conseguiu te levantar? Conseguiu te levantar? Eu vou pro meio do mapa. Põe vocês, põe vocês. Tô arredetando 8, mano. Eu pego 9 de volta, mano. Tem paliche aí? Não. Ué? Tô indo 9... Ele vem em mim? E você? Meu Deus do céu. Dupla 9 popa, dupla 9 popa. Não, ele vai 9. Vai 9, vai 9. Puta merda. Tem uma paliche no 8 fundo ali. Eu pego o teu já, irmão. Tô vendo se eu passo pra main. Tá, eu consegui passar pra main. Peguei o motor. Eu tô no 7. Peguei 7. Se eu cair pro 1 do 7, você popa? Sim. Eu pego 9. Tá. Vou forçar aqui. Acho que ele zuga. Acho que ele zuga. Acho que ele zuga. A gente tá dupla. Ele não vai zular pra gente popa. Foda que vai ter 3G em check ainda, mano. É. Você quer resetar aqui? Foda certo. Ah, está curado. Achei que está machucado. Ah, não. Já vou sair daqui, já. Aham, já tenta ir lá pro número baixo. É que agora ele vai querer segurar o 3G de lá, né? Ah. Tem um make stealth aí, Gusto. Pra nós tentar te resetar. Ele foi 9, foi 9. Ele sabe que reset foi aqui. Tá na main? Tá na main? Tá por trás da main. Tem palette aqui, mano. Tem a palette do fundo 8 ainda. Não gastei. Gusto tá stealth 7? Gusto já tá indo lá. 1, 3. Ah, ele tá 9, ele tá 9. Ele tá 9, ele tá 9. Ué, voltou o gancho, voltou o gancho. Eu tô indo pro save, eu tô indo pro save. Vou passar pro outro lado do mapa. Ele tá indo 7, tá 7 ainda. Vadigou, Vadigou 7. Ele vai dar pop no 7. Ué? Pop 7, aham. Ué, não percebeu ainda que o 3G dele é do outro lado? Ele tá olhando o meio do mapa, acho que ele viu todas as marcas em Bojack. Aham, aham. Não, ele tá indo 9. Salvei, salvei. Óbvio. Eu vou manter aqui em cima então. Ah, vou pegar check, mano. Voltou, voltou, ele voltou aqui. É, pega o Cugusta lá às vezes. Poupa, tá o 3G de lá. Onde é que você tá, Cugusta? 1 ou 3? Ah, tá indo. Vai turnar lá o Dracarys, mano. Uhum. Peguei 7 aqui. Pior que eu não faço muita coisa, só tem aquela parte de canto de mapa. Ah, vocês popam? Não, não popam. Ele foi 7, ele foi 7. Porra, o cara... 1? Como assim mesmo? Se ele fosse, hein? Cugusta tá machucado. Ah, se bem que comitava, né? Tá no 7 aqui. Ah, pega vocês dois separados, gente aí debaixo? Ah, voltou o gancho, voltou o gancho, voltou o gancho. Aham, que daí a gente tenta me auxiliar aqui em cima. Ele foi pro meio do mapa, acho. Foi, foi, foi. Foi, foi. Eu salvo, eu salvo. Foi check, foi puro check. Ele vem na check. Ele vem na check, 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 check. Tá comigo na check. Você consegue manter ele check? Eu vou 3. Sim, sim. Eu tenho Delirance ainda. Nossa, Lead Remix. Mas ele deu triple vault na check, esse burro. Ele tá com a down de mungledge? Não. Ainda não. Não, ele tá com a down de exaustão, mano. Ah, fica aí suave desse lado, eu vou lá ajudar. Tá, votou. Eu vou pegar. Ele foi mesmo lá, foi mesmo lá. Tá subindo, tá subindo. Tá em noite, Dracarys. Ou 7? Vou pegar dupla com o boost, hein. Você tem o feio no fundo do Lashack, mano. Que Deus tenha piedade na minha alma. Eu só tô com o Emakes, mano. Ah, ArchBit 8. ArchBit 8. Ainda tá aqui. Ele tá procurando aqui. Tá. Tamo aqui no meu lado. A 9. Se ele voltar pra esse lado aqui, ele vai vir pra mim. A 9. Ele também... Ele vai me achar. Ele vai me achar. Me achar. Só o Stealth que cê é fresh. Eu tenho o Delivers também. Ah, tem o... Ah, é... É 7, 8. É 7, 8, 8, 8. Só que cês não querem fazer a play do boost a cair na check e usar DL pra check? Pra hatch? Não, mas o esquema ele não se achado, né? Não, comigo no 9. Tá comigo no 9. Tá comigo no 9. Tá comigo no 9. Eu tô passando o 7 pra olhar. O outro é 8 ou 9? Comigo 9 ainda, tá? É 8, 8, 8. 7 e 9. É 8? É 8. É 3 também. Peguei 7. Ah, já dá pra cê dar aquele W sagaz aí embaixo aqui. 20. Tentar enrolar um pouco na LTT. 40. 60. É, tenta fazer ele gastar uns dash. 80. Ele tá bloodilustando pra dar M1 e usar o dash depois. Ah, W. 8, né? Atrasa a man? Não, 7, 7, 7, 7. Não, é 7, 7. Porra, aí é foda. Ah! Foi falado há tempos desse 7. Falaram 8, mano. O 8, mano. Augusta falou que o outro é 8. Eu falei que o outro é 8, perguntou. Ele só tava na posição do portal. Não, Augusta. 7? Dá W7. Ah. Já era. Ele tem dash. Poxa, velho. Que que cê foi da... Que que ele fez isso? Por que que ele não foi por foto? Por que que ele... Foi por dentro, velho? 3 só open. 3 só open. Tem um corrupt... Mano, tem um corrupt lá no 7, velho. Eu vou grudar no 3, já aqui, mano. Pega o loop e merda, mano. Eu vou ficar pra salvar o Bojé. Hum. Hum. Caralho. Tem um gen... Tem um gen... 5, 8 aberta. E 8 também. Morri, mano. Não tem nada aqui, velho. Não desligou? Tava me procurando, ele tinha me visto ali. Vai pegar, vai pegar. Não, 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 não. Não tô longe. Tá pro save, mano. Pegou de frente pra mim, mano. Se eu tivesse... Ele vai enganchar mais pro meio do mapa. Tá lanterna e sniper. Ih, eu já vou sair daqui, mano. Já acho que ele me viu. Ah, tá indo... Meio, 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 meio. Tá, vou pegar o 3 e volta. É quadri lá? Deve ser, não é? Tem um gen... Ah não, tem um gen no meio, pô. Não é quadri não. 3, 1, 3, então. Tá, tô com ele no 9 aqui. Vou olhar pro 7, mano. Vou pegar dois. Pega a dupla vocês do 7, não? Vou descer, mano. Ficar numa jungle aqui. Peguei dois, mano. Cortei o 7. Quadra, cara. Depois vê que eu te mandei. Oh, 3 genzão aqui, mano. Caralho. Não sei se é o pop. Se ele escutar meu gen, ele vai vir dar um pop. Eu acho que ele vai vir aqui no 7. É um 3 gen muito forte, mano. É um 3 gen muito forte. Ele vai enganchar aqui no 8. Na frente da man. Não foi 7. É. Eu salvo o gosto. Se ele deslizou tudo lá pra trás também. Pode deixar que eu salvo. Ele vai dar pop no meu gen. Pode? Tá. Mas a gente vai ter que jogar pra cá, mano. O 3 gen é absurdo, mano. Se ele quer colar com esse gen aqui então, mano. Não pode popar ele, eu acho. Cura aqui, Dracarys. Ah, ele meio viu. Eu achei que ele ia voltar. Ele tá no meio, ele tá no meio. Ele tá no meio, ele tá no meio. Passa, passa, passa que eu tampo. Tá. Caralho, mano. Aí, foda. Corre. Ah, tô tendo que sair do 3 já. Não sei. Foi pra dispersar. Eu vou usar meu lixo aqui. Aqui eu te cura, aqui eu te cura. Caralho, mano. Vai check, Dracarys. Eu vou subir lá, mano. Vou me arrasar pra pallet. Tem lanterna também, qualquer coisa. Eu vou lá pro 7. Tem sprint da 99? Não. Mas vai carregando. Ah, será que ele vai achar que tem um idiota aqui? Nossa, humilhado. Acho que não. Ele vai me pegar, vai me pegar. Ah, agora... Mas eu tô na pallet já. Agora eu caio no sprint. Pegou. Busa só. Nossa, quase. Matei ele nessa pallet. Ele foi aí, Dracarys. Stealth, stealth, stealth. Deixa que eu te cura o... Tem um botão. Acho que ele me viu. Agora é a hora que nós 3 vai lá. Pra forçar o quadrigo ainda. Não, nós 3 aqui. Dracarys tá lá já. E bem na merda. Achou? Não. Mas por pouco. Mano, é basicamente 3 já em volta da main e o do meio aqui. Ele tá procurando locker na main. Alguém quer ficar aqui já? Eu vou pegar esse aqui. Eu pego esse aqui. Não tem o info dele, guys. Ele tá... Ah, eu vou girar lá pra cima. É, vai no... Eu vou girar lá pra cima porque eu tenho... Ele tá 7. Ele tá 7. Cuidado. Você vai dar esse cara com ele. Uhum, eu tô na palit. Ele vem em mim, vem em mim. Eu tô no 9. Eu tô safe aqui. Eu não tomo muito. Eu vou pegar o Rei Leão lá. Aham, eu peguei o Rei Leão também. Ó o Tomo. Porque o Demolition é um deus. Olha cara, tem uma palit ali atrás de mim mano. Tu vai pra ela se ele vier. Eu vou subir no Rei Leão. Ah, vou cair até. Vou cair. Vou cair aqui no meio. Eu tô saindo. Eu tô saindo. Ele vai tentar enganchar pra cá. Ele vai encaixar lá, lá pra cima. Dá insta-save, dá insta-save. Daí vai embora. E aí 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 Mano é muito imprevisível eu não consegui papar eles não O Vang dá faz a boa Ele foi pro meio ali mano A minha perk não estacou Porque tu curou o Vang aquela hora Que isso é 7 carga? Que porra é essa? Nunca acaba Futei pro meio mano Ele tá me procurando ele sabe que é dupla aqui Caralho mano Peguei o meio Nós estamos aqui o Dracarys Vamos forçar pro Vang ficar safe lá Vou pegar o Arthur Não pega aqui no meio Foi no meio Aham Deixa eu vou vazar daqui Peguei 7 de volta Chegou o Palette se ele vem em mim Tá Foi no Gusto Desce e o Gusto Ele vai voltar aqui Ele voltou 7 Eu curo o Gusto Volta o Gusto Vem em mim ô Vang Tá Toma um hit Vou lá pro meio do mapa Ele volta aqui Ah se ele vem aqui sem se reset Tá vindo aqui Foi não Foi não foi não foi em mim Não Ah vamo pegar aqui Vamo pegar aqui Vamo forçar em 2 DG Gastou 5 bump Tá comigo aqui no busão Ele veio em 2 Ele viu que a gente tá forçando em 2 aqui mano Ele vai ter que escolher Tem W9 tá Peguei em 3 Peguei em 3 Comitou em mim na mer Meio 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 Bora 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 7 7 7 7 É O Gusto tá ficando pra ponta aqui Fica esse lado aqui É Cadei o Cadei W9 aqui Ele vem aqui eu travo esse lugarzinho aqui Eu caio o Palette se ele vem reto aqui Nossa fado que alguém tinha que pegar 7 lá mano Ficou uns 60 lá Mas é fado que ele vai voltar lá Ele vai meio vai meio A gente tira O Bojack eu acho que é bom sair Ah Ele vem em mim Legal Tem que pegar 7 tá Tá Tô descendo o mapa Ah ele vai dar pop Eu não vou nem pegar mano Ué sobrou o Trigenzão um cavalo mano Vem cá vem cá ô Agora fudeu pra caralho É eu vou ficar pelo 9 mano Eu espero que você exata Nossa É o Trigenz muito forte mano Usou o kit em mim lá embaixo ainda hein Usei usei Ele tá na frente da main Ele não vai me procurar no 9 né mano Não foi pra trás da main Tá aí você exatou Tô passando pro save Ele tá dando o bam pro meio do mapa Eu vou pegar Eu vou startar o gen do 9 Meio do mapa 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 Ele vem em mim Ele vai me dar o teu aqui Pegou onde Ivan? Startei o gen do 9 aqui Tá Vai pro 7 direto Vai pro 7 direto 7 aqui véi que o B tá Ele vem em mim Tá ele vai me dar um hit aqui no 7 tá Vê se ele comita Ah não 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 Caralho Caralho mano Demolistia que tem olho nas costas Que porra é essa? Ah fica pro save Será que ele Acha que é 9 mano? Tem um gen lá pro 1 Gusta Cê tá machucado e morre gancho véi Mano eu tô no 7 Eu não encostei nele Pra ele Se ele quiser dar uma olhada Tá cliquei Aham Agora sai daí Porque ele vai dar pop E deixa o van de jogar ele Eu não acho Eu sou eu sou Tá Bora descer Bora descer É desce Reseta Lasca Não ganhei Ganhei Ele gastou todos os bump aqui no 7 Ah tô 9 aqui 50 Vamos resetar aqui mesmo Ele vai vim Ele não é burro mano Ele foi popar 7 Foi popar 7 Popou 7 Ahn Bampou 9 É Demolistia não é besta não Tô na palha de 9 Ai que tá me dando uma resetando Tô na palha de 9 aqui Tô na palha de 9 aqui Eu vou pegar o 7 de 9 Ahn Eu vou pro save do van O 9 ficou 50 Ele vai dar pop Ficou 100 Ele vai me enganchar Aqui do lado É Espera a passagem dele Bojack Vai dar pop 9 Vou restartar esse 8 aqui tá Quando ele for lá no 7 Do pop 7 7 Eu restartei 8 Tá Ele passou aqui Eu acho que ele voltou É besta Ele voltou Peguei o 7 Vou pegar a dupla tão antiga Tá tem uma palha de aqui Ahn Ahn A gente tem DS Só givei ela Tô me mendando Eu vou pegar 9 Gussis Se tu tomar hit pega 1 Logo mano Voltou Voltou Pra onde? Pra onde? 8 8 8 8 Aí é foda Peguei 9 aqui Aí é foda mano Gussis tava vindo pegar a dupla comigo mano Bicou Ele ficou lá Já pega direto mano Já pega direto mano Tá vindo 9 Tá vindo 9 Ele tá encolcado aqui É fai que 9 Peguei 7 e isso Tem palha aqui nessa estrutura aí Eu tenho listo Outro gatão já Ô Dracarys a janela tá virada pra cá Viu? Tá Me dá estilado já Caralho mano Demolish ele é muito paciente velho Ele vai vir em kit seco mano Ah salva insta Ah salva insta Senão já gruda 9 mano Já dá pra ali Viu Dracarys Ah ele foi 7 A gente vai grudar 9 junto aqui Foda esse die lights tacado mano Ele gastou todos os bancos mano Ah não poupa nunca mano Ah ele popou Eu mudo com 9 aqui mano Vamo pegar 7 Ele veio aqui Ele veio aqui Ele veio aqui Ele foi 9 Vou pegar 7 Ele tá indo 7 Tá indo 7 Tá indo 7 Tá livre Peguei 9 direto aqui Ele tá indo 7 já Tá indo boa já Tá chegando aí Tá chegando aí vai Vou pegar essa janela aí da merda Ah vou pegar em trio com vocês aí Não é dupla dupla Fica 7 Não é dupla 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 Não é dupla 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 Ele votou 9 Ah ele tá comigo Não tá com boa jovem Não tá com boa jovem Vou pegar 7 Ele vai me derrubar mano Agora vem 9 Agora vem 9 Agora vem 9 Vou usar lead aqui Gus Vou dar W pelo canto Vou pegar 7 de novo Ah mano Augusta morre Eu vou pegar 9 direto Porque ele pega Ele tá pensando Eu vou levantar Augusta Vê aqui Tem no 7 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 Tá aí foi você Eu peguei o 7 e ido direto mano VDH Vou pegar 9 Nice Volto aí Volto aí Volto aí Drakaris Não consigo pegar man eu acho Consigo Vamos grudar 9 aqui Ah mano é mais de game que eu demolir Shurfalls cara Eu não consigo pegar 7 Veio 9 Veio 9 Imagino que eu seja tão burro de fazer isso Eu tenho um break mano Tem no 7 Mano eu vou grudar 7 Olha lá Eu vou grudar 7 Eu levanto um break Tava dando manja Nice Gus Ele quebrou Mano se ele vem aí Vamos pegar 9 direto Tá indo aí Tá indo aí Tá indo aí Não voltou 9 Voltou 9 Eu pego culpa já que eu tenho break Eu vou morrer fundo aqui Não tem mais o que fazer Tem no 7 Tem no 7 Pega 9 Gus Pega 9 Pega 9 Pega 9 Pega 9 Pega 9 Pega 9 Não pode pegar Não tem nem tem nem tem nem Tem nem tem nem Voltou 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 9 Volto 9 Eu vou ficar maluco Ah vocês pautam Vocês pautam Vocês pautam Vocês pautam Humm Pode que eu já usei um break eu vou não Alguém consegue passar para levantar Será Ficou no Dracarys Eu caio Locrux consegui? Não Ele tá no Gusto Vai matar o Gusto Eu consigo passar e levantar? Ele vai enganchar do lado ali Ah ele tem Já não dá Ele foi por trás Ele vai me pegar Ele vai me matar Não Não Tiramos o Trigem pelo menos Vai se foder É o Trigem que esse arrombado pegou Mano